E aí, primeiro ano, vamos lá para a nossa correção e conclusão da nossa apostila, então? Então, bora lá! As atividades que tinham ficado eram da página 37 a 40. Daí, a número 1, né? Era essa aí, da página 37, tá? Daí, faça o seguinte, como vai ser rápido e dinâmico aqui, vocês dêem um pause e façam as correções, tá, pessoal? Esse é o número 1. Número 2 ficou dessa seguinte forma aqui. Na página 38, número 3. Número 4. Número 5. E número 6. Beleza? Número 4 e 5, da página 38. Número 6, da página 38. Página 39, número 7. Número 8, 9 e 10, da página 39. Letra B, da página 39, a número 11. E na página 40, número 12. Número 13. Número... Letra B, da 13. Número 14. Número 15. Ok? Pessoal, só lembrando que no retorno a gente vai ter uma revisão de tudo isso. Será... Novamente, haverá a reposição de todo o conteúdo, né? Já foi avisado. Então, fiquem tranquilos e façam as revistas e correções. Ok? Tchau, tchau. Abraço, pessoal. Abraço, pessoal.